Este episódio é apresentado pela EA Game Changers. Hey galerinha Simmer, aqui é a Mistura TvSins, estamos de volta com a Tcins 4 e hoje nós vamos ver a expansão tão esperada que é a vida universitária e eu vou mostrar muitas coisas pra vocês e nós teremos vários vídeos então fiquem ligadinhos em todos e não se esqueçam de deixar o seu like pra ajudar compartilhe esse vídeo com todo mundo e me sigam nas redes sociais estão todas aqui na descrição do vídeo, então bora começar! E essa expansão veio com um novo mundo, que é o mundo de Bridchester não sei se está certo, mas é isso aí então nós vamos clicar aqui nesse novo mundo e aqui nós temos o mapa dele é um mapa grande, né gente? maior do que estamos acostumados a ver nos últimos tempos então nós temos três ambientes aqui muito importantes e separados dá pra ver que são separados como se fossem ilhas, certo? aqui desse lado nós temos a nossa primeira faculdade, tá? que é o Instituto Foxbury o Instituto Foxbury pode parecer novo em comparação à cidade histórica à sua volta mas já conquistou distinções no mundo acadêmico para os alunos que se esforçam muito para estudar no Instituto Foxbury não se trata apenas de cumprir tarefas mas de perseguir as vocações que mantêm esse campus em movimento aqui do outro lado nós temos a outra faculdade que é a Universidade de Bridchester esta é a Universidade mais antiga de Bridchester fundada pelo famoso Félix Pisciquinho famoso por seu entusiasmo pelo ensino e seus livros ridiculamente enormes conforme os anos se passaram, a Universidade de Bridchester se consolidou com um dos melhores estabelecimentos de educação clássica e aqui no meio nós temos o centro da cidade, tá bom? que é Gibbs Hill Gibbs Hill fica alinhada no centro de Bridchester entre as duas universidades o Instituto Foxbury e a Universidade de Bridchester ela foi o primeiro centro de atividade em Bridchester e sua famosa Biblioteca Loureiro continua sendo um local importantíssimo para o estudo e aprendizado dos alunos o Pimentas Pub também é um local frequentado por alunos de toda a região que fazem amizade entre si sem ligar muito para suas rivalidades aqui no centro nós temos algumas casas com pessoas já morando tem uma que está vazia aqui nós temos um lote comunitário que é o bar e uma biblioteca do lado aqui da faculdade nós temos o campus nós temos os dormitórios e do outro lado é a mesma coisa, tá? nós temos o campus da faculdade nós temos os dormitórios, o lugar de convivência e tudo mais só que como estamos começando agora nós não podemos morar nenhuma das universidades ainda porque nós não estamos matriculados nela então o que a gente tem que fazer? a gente pode tanto morar aqui na cidade ou morar em qualquer outro mundo aqui do Tessins e depois você se inscreve para uma faculdade e você tem a opção de mudar para morar no campus ou continuar morando onde você está mesmo e você vai até a faculdade para estudar bom, eu vou escolher morar aqui mesmo e vou pegar a casa mobiliada e essa é a nossa visão do mapa que está muito bonito tem essas casas, esse centro aqui nós temos uns lagos e a casa que a gente mora é essa pequenininha aqui mas o lugar é muito bonito, bem diferente as casas são bem parecidas então dá esse ar muito legal para o jogo e ali no canto também tem como se fosse um castelo destruído eu gostei muito daqui ficou bem legal nós temos duas maneiras de entrar para a faculdade nós podemos fazer isso pela caixa de correios ou através de um notebook ou computador clicando no notebook nós temos a opção universidade aqui em cima nós temos bolsas do lado candidatar-se a universidades e aqui pesquisar universidades em pesquisar universidades nós podemos saber um pouco mais de cada uma então nós vamos ver primeiro do Instituto Foxbury Instituto Foxbury classificado de forma consistente como uma universidade de elite o Instituto Foxbury conta com um campus moderno instalações impressionantes e uma ampla gama de alunos que se destacaram como líderes inovadores em suas áreas de atuação a universidade está sempre em busca de alunos que ousam sonhar alto aqui nós temos as organizações de galera do espírito de Foxbury clube dos cabeçudos e gênios da robótica os diplomas nós temos história da arte, comunicação, artes culinárias, artes dramáticas, belas artes, história, letras e literatura aqui em diplomas distintos nós temos biologia, ciência da comunicação, economia, física, psicologia e vilania já na universidade de Bridget Chester a universidade de Bridget Chester tem quase um milênio de história em seus tradicionais corredores acadêmicos tendo educado todos os tipos de alunos da realeza aos desconhecidos a universidade tem orgulho de educar a mente e a moral transformando os alunos em sims educados e cultos prontos para fazerem a diferença no mundo as organizações são galera do espírito de Bridget Chester sociedade de arte e clube do debate os diplomas são de biologia, ciência da computação, economia, física, psicologia e vilania os diplomas distintos são história da arte, comunicação, artes culinárias, artes dramáticas, belas artes, história e letras e literatura então aí você já pode escolher o que você quer estudar primeiro se você quer estudar biologia, economia, física você escolhe a universidade de Bridget Chester se você quer estudar mais a parte da arte história da arte, comunicação, artes culinárias você escolhe de primeira a outra universidade que é Foxbury porque o diploma dela primeiro vem essas aulas não são os diplomas distintos aqui na parte de bolsas nós temos analisar pacotes de informações de bolsas pedir conselho por e-mail para antigo orientador pedagógico e candidatar-se a bolsas então aqui nós podemos analisar e ver quais bolsas estão disponíveis para todos os sims então aqui nós vamos conhecer as bolsas existentes aqui no jogo bolsas de distinção, bolsas por necessidade bolsas por habilidade, bolsas de carreira, bolsas de atletismo e esportes e bolsa por residência então por distinção, os sims que forem aceitos em programas de graduação de distinção receberão bolsas automaticamente com valor baseado na quantidade de graduações de distinção em que foram aceitos melhorar as notas e habilidades do sims antes de se candidatar pode aumentar as chances de aceitação no resultando em mais dinheiro da bolsa por necessidade, todo sims merece estudar em uma universidade e as bolsas de educação para todos e auxílio parcial foram criadas para dar essa chance aos sims de famílias mais humildes os sims com menos bens e economias podem se candidatar por habilidade os sims que desenvolvem certas habilidades práticas podem se candidatar a várias bolsas baseadas em habilidades as horas gastas em culinária, pesca mecânica e muitas outras habilidades podem se transformar em fundos de bolsa porém essas bolsas são voltadas para os alunos mais jovens e não estão disponíveis para sims adultos ou idosos bolsas de carreira as universidades desejam incentivar os sims jovens que já estejam entrando no mercado de trabalho essas bolsas para sims adolescentes e jovens adultos que já trabalham os ajudam a pagar seus estudos na universidade para que eles possam alcançar a carreira que desejam no futuro e aqui há algumas bolsas que exigem que os sims participem de uma atividade após a aula como parte de seus requisitos uma bolsa de atletismo exige que o sim seja um jogador de futebol enquanto a bolsa de esportes eletrônicos requer que o seu sim seja um competidor de esportes eletrônicos um sim não pode receber essas duas bolsas ao mesmo tempo e aqui nós temos a bolsa por fim de residência sims adolescentes e jovens adultos também podem receber bolsas de acordo com o lugar onde vivem obtendo ajuda financeira para pagar seus estudos na universidade cada local tem valores próprios de bolsa e os alunos são incentivados a participar e representar suas comunidades antes de nos candidatarmos à bolsa nós vamos colocar aqui para nos candidatarmos a uma universidade lembrando que aqui nós não temos dinheiro algum nós só temos 350 simoleons nós não temos nenhuma habilidade alcançada na verdade nós temos algumas aqui de carisma e mecânica só que estão no nível 1 e vamos ver o que vai aparecer para a gente se a gente vai conseguir entrar em uma dessas universidades sem bolsa, tá? então vamos nos candidatar aqui pronto, aqui o pedido de matrícula de EMA na universidade está a caminho agora a universidade vai avaliar o pedido e enviar a resposta nos próximos dias EMA também pode conferir o status de seu pedido a qualquer momento em um computador então é só a gente clicar aqui universidade e verificar status da candidatura mas não vai aparecer ainda porque foi muito recente então geralmente no dia seguinte se você olhar no seu notebook ou na sua caixa de correios você já vai conseguir ter a resposta então aqui está falando o pedido ainda está sendo processado tente novamente mais tarde então aqui na caixa de correios nós podemos clicar em universidades nós já temos a bolsa aqui a gente pode se candidatar a bolsas e também podemos nos candidatar a uma universidade e você gasta 75 simoleons para sua inscrição, tá bom? dia seguinte já chegou e agora nós vamos olhar aqui para ver se nós conseguimos passar então nós vamos verificar status da candidatura no momento o pedido ainda está sendo processado então vamos esperar mais algumas horas então aqui nós já temos a carta de aceitação então nós vamos descer então aqui na faculdade de Bridchester EMA não foi aceita em nenhum programa de graduação de distinção ela pode desenvolver mais suas habilidades e se recandidatar a esses programas e a Foxbury deu a mesma coisa EMA não foi aceita em nenhum programa de graduação de distinção ela pode desenvolver mais suas habilidades e se recandidatar a esses programas então aqui nós não vamos conseguir entrar na faculdade porque nós não temos o nível de habilidade necessário para fazer o diploma distinto de cada uma delas e na mesma hora o seu sim já ganha aqui uma emoção de tristeza de ler uma carta de aceitação da universidade não ter sido aceita em um único programa de graduação por distinção foi decepcionante agora nós vamos entrar em contato e pedir um conselho por e-mail para o antigo orientador pedagógico e aqui apareceu que a EMA tem a melhor chance de receber essas bolsas educação para todos os sims cuja família, grupo, tenha pouquíssimo dinheiro poderão pedir essa bolsa o valor da bolsa é 500 simoleums e residentes em Bridchester residentes em Bridchester podem ter direito a essa bolsa não disponível para adultos ou idosos e o valor da bolsa é de 350 simoleums e nós vamos em candidatar-se a bolsas eu vou pegar a bolsa de educação para todos agora é só a gente esperar para ver se fomos aprovados a essa bolsa já chegou o dia seguinte e está cada vez mais complicadinho para a gente entrar na faculdade o dia aqui está nublado e já tem um sim ali andando de bicicleta gente muito incrível, o pessoal está curtindo aqui andando pela cidade de bike muito legal mas um dia se passou chegou outra correspondência e olhando aqui o status pelo notebook nós vimos que foi concedida a nossa bolsa é só vim aqui na opção universidade e matricular-se na universidade porque você vai usar a sua bolsa para isso bom aqui nós temos o guia de matrícula na universidade primeiramente nós vamos escolher a universidade que nós queremos estudar então primeiro eu vou mostrar uma e depois nós vamos nos matricular em outra e eu vou mostrar para vocês como é que é primeiro nós vamos começar no instituto Foxbury porque ele é um instituto moderno e eu quero ver como que ele funciona então nós vamos clicar aqui e prosseguir aqui nós temos que escolher os cursos nós temos artes culinárias, artes dramáticas, belas artes, biologia, ciência da computação não estão disponíveis porque não temos habilidade essa é a graduação por distinção dessa universidade as habilidades do seu sim não são suficientes para ser aceita aqui então nós temos comunicação, história, história da arte, letras e literatura então eu vou colocar aqui comunicação e aqui explica um pouco sobre o que vamos estudar e mostra também os benefícios do diploma um diploma permite a entrada em nível intermediário com um bônus de contratação e aumento do pagamento diário desempenho no trabalho e dias de folga nas seguintes carreiras gerência, jornalista, organizadora de eventos de caridade e relações públicas então cada um desses cursos aqui que você escolher ele vai te dar essas vantagens em trabalhos relacionados a eles por exemplo o belas artes nós temos aqui artista autônomo, design floral estilista, fotógrafa autônoma de moda mestre do realismo e musicista então cada um vai te dar um pouco aqui de ajuda quando você for começar a trabalhar então aqui de artes culinárias, chefe ou crítica de comida nós vamos continuar aqui com comunicação aqui nós podemos escolher o número de aulas, é de 1 a 4, tá? e nós temos uma aula eletiva opcional aqui nos fala que nós precisamos de 12 aulas para nos formarmos, tá? então aqui eu vou colocar para ela fazer 3 aulas então vai ser introdução, comunicação, mídia e tecnologia e cultura reportagem em campo aqui nós podemos escolher abandonando a carbonara arame e arranjos de flores, assando bolinhos escavando a arqueologia, história da dança jardinagem, mecânica e habilidades manuais o violino e a música country sonhos robóticos com lhama tocando piano treinamento de animais e uma ponte de bem-estar então eu vou colocar aqui sonhos robóticos com lhama e nós vamos aceitar aqui nós vamos escolher o alojamento em que nós vamos ficar se você ficar em casa, você não paga nenhuma mensalidade, tá? mas se você escolher ficar em algum alojamento da universidade aí vai te custar alguns simônios, tá? o primeiro alojamento aqui da nossa universidade é a mansão marítima nós temos 4 camas a afiliação de universidade apenas estudantes de instituto Foxbury não tem restrição de sexo para pessoas que moram nesse lugar e não tem nenhuma afiliação, tá bom? então aqui você mora com as pessoas e as pessoas que estão morando junto com você não participam da sua família e grupo então você não controla ninguém e ele não ocupa nenhum espaço na família e grupo do seu sim, tá bom? então você vai morar com pessoas ali isso é muito legal e ele não vai ocupar nenhum espaço, tá bom? e outra coisa os sims que moram com você eles podem tanto ser organizados e legais quanto bagunceiros, chatos então isso você vai descobrir conforme você for jogando e conhecendo eles, morando junto com eles aqui nós temos Torre da Maré, tá? o número de camas são 8 também apenas para os estudantes do instituto Foxbury também sem restrição de sexo e sem afiliação então eu vou escolher esse alojamento aqui que é o Torre da Maré e depois a gente faz uma visita nos outros para ver como é que funciona e vamos para o próximo e aqui são os custos da mensalidade do Instituto Foxbury, tá? então nós temos 3 aulas de comunicação que deu 240 simoleons temos a aula eletiva que é com sons robóticos com lhamas elétricas que é 240 também o nosso alojamento custa 293 e nós temos 500 simoleons aqui da bolsa, tá? então dê um desconto aí de 500 e nós vamos pagar depois 753 simoleons tem a opção de você pagar com o dinheiro da família e grupo na hora e tem a opção de pagar com o empréstimo estudantil o SIM vai dever o custo mais juros, tá? vai dar 790 simoleons ao total a quantia do empréstimo vai pertencer ao estudante então a gente clica aqui e uma coisa muito importante se você não pagar esse valor de empréstimo aqui para eles eles vão até a sua casa e vão pegar algum item de valor para cobrir as suas despesas, tá bom? então não dá para ficar sem pagar não dá para dar calote então vamos aceitar aqui também nós temos a opção de vender todos os móveis do lote mas eu vou deixar ela com um pouco simoleons mesmo então nós só vamos com 275 simoleons no total então gente, aqui nós temos a visão geral do campus, tá? ele é bem grande, bem amplo e nós estamos morando aqui, tá? o outro alojamento que a gente tinha visto também com 5 camas fica logo aqui do lado, tá? tem uma passarela ali no meio que dá para a gente ir para o outro alojamento dali a gente já consegue ver uma caminha então são 8 camas em cada um desses alojamentos e eu vou fazer um tour aqui rápido para vocês do alojamento e eu vou ficar com esse vídeo por aqui e vou fazer outro mostrando melhor a instituição e tudo que a gente pode fazer aqui, tá? então eu vou mostrar primeiro, vou fazer o tour então a gente chega de elevador, tá? ela é uma cobertura então é assim, é bem legal nós temos o banheiro vamos começar com o banheiro ele tem aqui vários chuveiros porque afinal mora muita gente aqui então você precisa ter bastante banheiro então aqui nós temos esses banheiros públicos que vieram então você pode colocar em qualquer lugar não precisa usar só aqui nesse mundo qualquer mundo está permitido usar esse banheiro público, tá? mas as crianças e os adolescentes não vão poder usar o banheiro público se tiver pessoas por perto, tá? então só a partir de adultos que eles vão poder usar os banheiros públicos, ok? para cá nós temos o primeiro quarto, tá? tem duas camas eu achei bem legal que não entope os quartos de cama então você vai ter um colega de quarto só para você aqui tem duas escrivaninhas então dá para você colocar o seu notebook achei bem legal depois eu vou escolher o quarto aqui para ela deste outro lado nós temos um outro quarto de uma só cama, tá? então é uma pessoa bem sortuda que conseguiu tem também uma escrivaninha aqui nós temos a sala de convivência tem uma TV, tem um rádio dá para a gente se divertir bastante desse outro lado nós temos um outro quarto, tá? nesse outro quarto também tem somente duas camas mas tem três... não, são três camas com três escrivaninhas, tá? e desse outro lado nós temos mais outro quarto com duas camas e eles... cada um deles contém uma escrivaninha para cada pessoa do quarto, tá? então isso é bem legal cada um tem sua própria escrivaninha aqui já temos alguns colegas de quarto, tá? o pessoal já está chegando aqui eles moram aqui mas não são só as pessoas que moram aqui que podem frequentar, tá? que podem andar pela cidade pessoas de outros mundos também podem vir visitar essa cidade andar normalmente, ok? e aqui também tem essa varandinha que é super fofa e dá uma visão geral aqui do campus mas então é isso, meus amores eu vou ficando com esse vídeo por aqui porque eu já falei muito expliquei muitas coisas de como entrar na faculdade, né? que tem muitas opções aí para você ver você tem que esperar alguns dias então se vocês gostaram não se esqueçam de voltar aqui no canal porque nós vamos ter muito mais vídeos, tá bom? então eu vou ficando com esse vídeo por aqui eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tchau! 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 tchau!